Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é um vídeo onde nós vamos conversar e poder abrir o coração já temos muitas pessoas aqui, eu considero muitas pessoas que gostam do que eu faço aqui no canal tudo eu faço com muito amor, vocês sabem, eu sempre falei isso vocês sabem que eu ainda não trabalho só com Youtube, Instagram, só com as redes sociais, com a minha imagem eu tenho um trabalho fixo, onde eu trabalho de segunda a sexta é muito lindo ver todas as pessoas que estão me acompanhando desde o comecinho do canal, desde o início onde tudo começou e é muito bom receber todas as mensagens que eu recebo de vocês de meninas que conseguiram superar a transição capilar, superar preconceitos comigo com histórias que eu contei, mostrei aqui e inclusive, acho que com certeza, o maior de tudo a minha evolução, a minha evolução aqui no canal eu acho que graças a vocês, eu acho que tudo é uma evolução na nossa vida e quando a gente começa a fazer com amor, tudo aquilo vai fluindo eu sempre falei pra vocês que eu nunca, eu não faço nada daqui por dinheiro porque eu não recebo nada, não recebo praticamente nada o que eu recebo muitas vezes, eu agradeço muito as empresas é quando eu recebo produtos, né, pra testar, pra poder falar pra vocês qual é a minha opinião, como que ficou no meu cabelo, qual foi a reação e isso é muito bom, nos ajuda muito mas em dinheiro eu não recebo nada, ainda vocês sabem e gente, eu queria muito conversar com vocês porque eu não sei se eu já contei detalhadamente a minha história toda pra vocês, sabe não é só uma menina que achava que não poderia gravar vídeos porque talvez não era capaz não só por não ter os equipamentos eu acho que mais pelo motivo também de não achar capaz tem coisas que eu nunca contei pra vocês e hoje eu decidi abrir o meu coração eu acho que tem muitas pessoas, meninas que devem passar pelo que eu passei e essa minha história, esse... como se fala? pode falar o testemunho? que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, gente, sério e o que que acontece? antes, né, de eu criar o canal eu assistia muitas meninas, tudo e eu sempre fui muito apaixonada pela Barbie, gente muito, assim, loucamente de assistir mil vezes os filmes e não enjoar nunca eu acho que se até hoje me deixarem na frente de uma TV eu fico assistindo por horas então, assim, eu sempre fui muito apaixonada e uma das coisas que mais marcou, assim, a minha infância era porque eu não tinha o cabelo liso e não tinha o cabelo loiro tanto é que quando eu fazia progressiva eu tingi o meu cabelo de loiro, né eu vou passar aqui, no final algumas fotos pra vocês verem no Instagram até tem, eu acho que eu deixei no destaquezinho do blog que lá no blog vocês conseguem ver no comecinho do blog vocês conseguem ver quando eu tinha a progressiva e o cabelo loiro então, assim, uma das coisas que mais me martelava e mais me machucava era porque eu não era, né exatamente como eu sempre vi, assim porque eu adorava então tudo era isso, sabe? o cabelo liso, o cabelo loiro e eu sempre achava muito lindo eu sempre, em todos os filmes, desenhos eu sempre era eu sempre queria ser aquela mocinha que era a mais boazinha a mocinha que era a líder de torcida a mocinha, sabe, assim e todas as líderes de torcida todas as meninas tinham o cabelo liso eram loiras e eu falava poxa, por que, né eu não nasci assim então era uma coisa que eu me questionava muito e eu fui, sabe ficando com isso por isso que eu sempre quis ser loira porque eu achava que loira assim, eu ia entrar tipo, com uma menina mais princesinha ia ficar com uma imagem de menina mais princesinha mais bonitinha até eu poder descobrir depois de anos, né que não tem nada a ver que tipo, a sua personalidade não vai ser pela cor do seu cabelo pelo seu cabelo se você é magra se você é alta se você é baixinha então, isso com um tempo, né esses tempos pra cá que tudo isso foi entrando na minha cabeça tem até uma história que, olha só como pequenas coisas marcam as nossas vidas e a gente não sabe é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente vai falar ao próximo justamente porque pode marcar uma infância e uma vida inteira dessa pessoa eu acho que quando eu tava entre a quinta série eu não me lembro exatamente qual era a série que eu estava na escola só que no intervalo no determinado intervalo a gente tava todo mundo conversando e eu não lembro se foi um menino ou uma menina que falou, né a gente começou a falar de unhas e a minha unha ela sempre agora tá maiorzinha mas ela sempre foi muito pequenininha e elas não eram aquelas unhas compridas mesmo quando as unhas não são grande o tamanho elas são mais compridinhas não tem? umas e tem umas que são mais achatadinhas assim eu não sei muito explicar mas aí começaram a falar, né ai, a da fulana é feminina não sei o que e quando chegou na minha vez falaram que a minha unha era masculina e eu, como assim minha unha é masculina? ah, porque a sua unha não é compridinha a sua unha é de homem e gente, isso eu lembro que no dia me marcou muito e eu vim da escola até a minha casa me questionando na minha cabeça por que que eu tinha unha de homem por que que só acontecia comigo essas coisas que eu sempre quis ser, né como que fala mas princesinha assim, vamos supor isso, né e tudo conspirava ao contrário, sabe isso foi uma coisa que me marcou muito porque eu voltei pra casa matutando na cabeça por que que eu tenho a unha de homem poxa e isso eu fiquei mal a semana toda juro pra vocês então assim uma coisa tão pequena tão boba marcou muito e é muito importante gente, a gente ver, né ter cuidado com o que a gente vai falar e aí eu sempre assistia, né as youtubers, tudo eu não tinha focado ainda eu não tinha passado pela transição capilar então eu não assistia muito, né youtuber de cachos não via muito porque eu tinha progressiva e pintava o cabelo de loiro então eu sempre via as youtubers assim, sabe as que já tinham cabelo liso e contava da vida dela não sei o que tudo muito lindo não sei o que até então que eu comecei a ficar meio que sufocada, né com o cabelo porque você fica meio que prisioneira da progressiva e eu fiz progressiva durante uns 4, 5 anos e assim o meu cabelo foi afinando de um jeito horrorosamente assim, sabe meu cabelo ficou muito fino e uma das coisas que eu tinha mais saudade, gente do meu cabelo cacheado na época quando eu fazia progressiva era de poder tomar banho e sair do cabelo com ele molhado porque assim que eu saia minha raiz, né imagina eu tinha progressiva mas quando eu crescia a raiz ficava muito alta então quando eu saia do chuveiro eu tinha que fazer a escova porque senão o secava não ficava tão bom porque eu sempre tive o cabelo muito volumoso então mesmo com a progressiva eu tinha que fazer a raiz no secador e muitas das pessoas não sabem essa história toda sabe eu acho que é legal a gente ter essa conversa compartilhar muitas das pessoas não sabem mas eu moro aqui na zona leste tenho 26 anos faz 2 anos que eu consegui realizar esse sonho do canal eu achava que antes eu via todos os canais possíveis meus preferidos e eu falava poxa mas eu não posso não só porque eu não tinha os equipamentos como eu falei pra vocês mas eu achava que eu era incapaz porque poxa eu moro muito longe eu moro em um lugar que ninguém tá nem aí o que que vão falar né eu acho que não tem o porquê eu fazer um canal eu morria de vergonha também e até que né há 2 anos eu decidi fazer o canal e foi a melhor coisa da minha vida porque é um sonho assim que aumenta cada dia mais e é uma coisa que me ajuda gente a superar coisas pequenas cada dia mais Lu mas por que que você decidiu falar tudo isso hoje porque hoje gente eu tava olhando pra minha unha e eu tava falando poxa eu tenho que fazer ela e faz uma semana quase que eu não pinto as minhas unhas só vou dando uma lixadinha e aí eu parei e lembrei dessa história da escola e aí eu me peguei caramba tipo né ainda da unha às vezes a gente se prende às vezes a gente se pega um pouco presa de coisas que a gente vê que as pessoas a a mídia tudo fala do que a gente ainda é meio que obrigada sabe a ter o direito assim de falar não eu tenho que fazer tipo às vezes deixar mais leve tipo deixar fluir sabe e eu me peguei muito assim hoje e eu queria muito ter esse bate papo acho que é muito importante a gente parar conversar um pouquinho então vocês sempre ficam me perguntando várias coisas então eu decidi responder algumas já nesse vídeo então eu moro em Guaranazes né aqui na zona leste tenho 26 anos né vou fazer 27 agora em julho dia 29 eu quero receber parabéns hein então ó anotem aí o que mais gente que vocês me perguntam muito sou casada com o Jé tem vídeo alguns vídeos dele aqui no canal tem vlogs também nós estamos casados há quatro anos passa muito rápido gente e é isso meus pais são separados tenho dois irmãos um irmão mais velho e uma irmã mais nova eu adoro ter irmãos e assim eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito também eu acho que quando eu acho que sempre a gente precisa né da nossa família por perto eu acho que isso deixa a gente muito mais forte meus pais são separados mas eu tenho contato com os dois assim igualmente eu tenho eu sou muito apegada ao meu pai eu sou muito apegada da minha mãe então não ficaria longe deles por nada e é isso gente além dessa história de cabelo aqui no canal é uma superação de muitas outras coisas eu acho que é uma superação cada dia mais de uma coisa diferente que a gente vai passando na vida e que vai ajudando a gente sem a gente perceber com o canal fazendo o canal eu consegui ver a minha beleza passando né pela transição capilar é claro conseguindo me aceitar como eu falei com vocês do volume eu acho que cada cada parte nova da nossa vida a gente vai se aceitando melhor e vai ocorrendo outras coisas que a gente vai vendo que isso também vai ajudando a gente mas pô já falei vários assuntos em um vídeo só aqui né gente mas vocês estão entendendo eu acho que é mais um desabafo mesmo da minha história pra vocês eu acho que não só eu acho que o meu cabelo ele me ajudou a realmente descobrir a pessoa que eu sou que eu era e que eu jamais pensava que eu poderia ser essa mulher sabe e eu descobri também com o canal que eu posso ser uma mulher incrível que eu posso realizar todos os meus sonhos que eu posso sim conhecer vários lugares do mundo nós que moramos um pouco afastado né um pouco de tudo eu falo que os nossos sonhos são meios que dentro de caixinhas assim eu acho que às vezes é difícil nós sonharmos tipo fora dela e com o canal eu tenho isso sabia eu acho que aflorou todos os meus sonhos e me deu mais garra mais força pra saber que eu sou capaz de realizar todos eles então assim a cada realização que eu tenho eu conto aqui pra vocês eu acho que é uma vitória e é um sonho realmente tirado do papel sabe eu lembro da minha primeira conquista que foi comprar um notebook que eu já queria né foi dois meses antes de começar o canal eu falei amor eu preciso de um notebook não onde que eu vou editar os vídeos né tudo e aí com muita força eu consegui comprar e depois eu comprei a câmera porque meu celular era sem condições gente mas não eu ainda gravei foi verdade eu gravei com o celular um bom tempo meu celular era o sony a câmera era horrível mas os meus primeiros vídeos aqui no canal foi com ele depois eu comprei o notebook e depois eu comprei a câmera tanto é que tem no vídeo de conquistas aqui no canal tem o vídeo onde eu falo que eu comprei a câmera e é um vídeo muito emocionante eu acho que todas as vezes que eu vejo esse vídeo eu choro muito porque é realmente muito emocionante pra mim e depois da câmera já teve do iPhone né que era um sonho são coisas materiais mas são coisas que eu achei que jamais poderia ter sabia nunca faltou de nada pra gente em casa meus pais meu pai é pedreiro pra quem não sabe e minha mãe sempre cuidou da casa então são coisas assim meus pais nunca deixaram faltar nada pra gente sempre fizeram tudo dentro do possível pra gente nunca deixaram faltar nada dentro de casa só que as vezes quando a gente fala vou começar a trabalhar vou começar a comprar as minhas coisas só que as vezes tem coisas materiais que você fala ah eu não preciso disso vou comprar uma coisa mais barata porque eu não preciso só que tem realmente coisas que você sabe tem um sonho de ter e eu queria muito ter uma câmera boa queria muito ter um celular bom e batalhando trabalhando muito eu consegui comprar então essas são coisas que materiais que eu comprei que eu lembro e tipo cada vez que eu vejo o vídeo do iPhone também tem vídeo aqui no canal então são vídeos que eu me emociono muito muito mesmo gente do cantinho do canal a gente tá em reforma agora tá uma zona tudo mas quando eu conseguir comprar os móveis do cantinho e reformar o quarto vocês não estão entendendo o quanto eu choro com esse vlog tem um vlog aqui também que eu mostro o tour pelo quarto e cantinho né que eram juntos hoje em dia vai ser separado a gente vai ter até closet então assim gente são coisas que a gente vai crescendo e vai descobrindo que muitas coisas você pode superar sabe que a gente pode crescer cada dia mais e esse vídeo é mais pra incentivar vocês vocês podem tudo vocês podem realizar tudo é coloca o joelho ora bastante pede pra Deus força que eu tenho certeza que cada um é capaz de realizar o sonho que quiser basta trabalhar batalhar orar e principalmente querer muito gente não às vezes as pessoas acham que tá um pouco difícil e desistem então não pode desistir sempre persiste ore bastante que tudo vai dar certo que eu acho que eu contei um pouquinho de tudo meio que atropelado né mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo que principalmente ajude alguém que está aí do outro lado tá bom um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto